Vamos de volta com o Bande Cidade. Hoje nós recebemos em nossos estúdios a vice-governadora do Piauí e deputada federal eleita pelo Progressistas, Margarete Coelho. Boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então fazendo uma avaliação sobre esse período eleitoral, sobre a sua campanha. Como é que foi? Olha, foi uma campanha bem intensa, tendo em vista que eu já comecei a campanha de deputada federal quase que às vésperas da convenção, ou seja, fiquei aí com 45, 50 dias de campanha para percorrer o estado do Piauí inteiro e percorrer de carro, eu não tenho avião, tive que percorrer o estado todo de carro, foi bem intensa. Bem intensa mesmo, poucas horas de sono, muito tempo na estrada, muito tempo em contato com as pessoas, 4, 5, às vezes 6 municípios por dia, bem intenso, mas bem gratificante, bem significativo, uma receptividade muito boa onde a gente chegava. Então foi um período intenso, mas feliz também. Ao todo foram 76.338 dos votos totalizados, o que é que isso representa para você que está assumindo um cargo de vice-governadora e vai passar a assumir agora o cargo de deputada federal? Olha, imagina 76 mil pessoas, mais de 76 mil pessoas. É muita gente que acordou pela manhã, tomou café da manhã, saiu de casa para ir à urna, digitar um número, o meu número e me eleger deputada federal. É uma emoção enorme, uma expectativa de corresponder a todos esses votos, as expectativas que foram depositadas em mim. E a gente tem que lembrar que eu vinha de uma candidatura de reeleição para vice-governadora do estado do Piauí, depois em seguida meu partido me convocou para uma pré-candidatura a vice-presidente da república. Isso tudo demandou tempo, demandou esforço, demandou também o envolvimento emocional. Em seguida, parti para uma campanha de deputado federal e consegui uma votação que, veja, foi a sétima melhor votação do estado do Piauí. Não é pouca coisa, é uma declaração de confiança muito grande do povo na minha pessoa, no meu mandato. Então, eu tenho mais é que me preparar para ir para Brasília, para exercer esse mandato com muito afinco, com muito foco, fazer com que valha a pena, com que tenha valido a pena a confiança que as pessoas depositaram, que os piauienses depositaram em mim. E quais são as suas principais propostas que vão ser trazidas para o estado do Piauí? Olha, eu vou chegar como novata na Câmara Federal, mas eu tenho algumas bandeiras que eu tenho defendido ao longo de todos os mandatos que eu exerci. Uma bandeira bem importante que eu quero levar mesmo a sério, estou me preparando para o debate, no nível que ele vier, é a questão da segurança pública. Nós temos hoje uma crise enorme na segurança pública, nós temos, isso diminui bastante a qualidade de vida das pessoas, porque a insegurança gera intranquilidade e a intranquilidade compromete o nosso estado de espírito, compromete a nossa qualidade de vida. A insegurança compromete também o desenvolvimento, porque não há investimento onde há insegurança. Então, nós temos que trabalhar muito isso. O Brasil está agora com um plano novo de segurança pública, um plano que eu já me debrucei, já estudei. Acho que um plano que merece contribuições, pode melhorar bastante em vários pontos. E eu quero levar essa contribuição. Nós fizemos um plano de segurança pública no estado do Piauí. Essa experiência de fazer um plano ouvindo as pessoas, ela me é muito cara. E além disso, a questão das mulheres, a questão da educação, que nós precisamos também tratar com muito afinco lá na Câmara Federal. E agora, para finalizar, qual a sua avaliação a respeito dos resultados das últimas eleições, resultados presidenciais, que elegeu Jair Bolsonaro como presidente da República? Eu acho que vai ser um momento agora, nós temos que respeitar a vontade das urnas. Isso é da democracia, do processo democrático. Se o povo foi às urnas, se o processo eleitoral foi um processo eleitoral confiável, como eu acho que foi, a justiça eleitoral fez um bom trabalho, um belíssimo trabalho. A urna eletrônica ainda não se provou absolutamente nada de possibilidade de fraudes contra ela. Não se provou nenhuma fraude até esse presente momento. Já são 20 anos de eleições com urnas eletrônicas. Então, nós temos que confiar no processo eleitoral que nós realizamos. E se o processo eleitoral disse que esse candidato foi o eleito, ele que vai ter que administrar. E nós temos que contribuir com essa gestão. É momento agora de pacificar a sociedade, de abrir os canais de comunicação, de construir pontes e trabalhar por um Brasil melhor. Nós agradecemos então a presença da vice-governadora do Piauí e deputada federal eleita pelo Progressistas, Margareth Coelho. Muito obrigada. Eu que agradeço.